TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, começa agora o programa Plenário da Cidade aqui pela TV Fortaleza no canal 7.2. E hoje eu vou conversar com o vereador de Fortaleza, Evaldo Lima, do PCdoB. Olá, vereador, é sempre um prazer conversar com você aqui no nosso programa. Que beleza, é uma alegria muito grande. O Plenário da Cidade representa a voz do Parlamento Municipal e a possibilidade de diálogo com os cidadãos de Fortaleza. Também a perspectiva de uma prestação de contas do nosso mandato com a cidade. É uma alegria te encontrar. Vereador Evaldo, eu queria começar o programa falando um pouco da sua trajetória política, né? Falando um pouco desde as suas primeiras, da sua chegada aqui na Câmara Municipal. O senhor foi secretário de Esporte do governo da então prefeita Luiziane Lins. Também foi secretário municipal de Cultura. Queria que o senhor fizesse um resumo da sua trajetória política. Bom, eu fui secretário de Esporte da cidade de Fortaleza. A gente tem muito orgulho de um legado importante para a cidade. Dentre tantas outras contribuições, que foi o Estádio Presidente Vargas. O equipamento PV é muito mais do que um estádio de futebol. Faz parte da memória afetiva da cidade. Nós que amamos o futebol sabemos a importância do Estádio Presidente Vargas. O equipamento foi inaugurado em 1941, fazia muitos anos que estava fechado. Nós comandamos a obra do Estádio Presidente Vargas, um estádio agora moderno, confortável, acessível, compatível com a grandeza do futebol cearense. Posteriormente, eu fui eleito vereador de Fortaleza. Eu ocupei o papel de líder da gestão do prefeito Roberto Flores durante todo o primeiro mandato. E nesse primeiro mandato, nós deixamos importantes marcas para educação, mobilidade urbana, cultura. Nesse período, também, a gente buscou conciliar o exercício da liderança com a atividade de presidente da Comissão de Educação. Eu sou professor por vocação, paixão, responsabilidade e compromisso. Fui uma oportunidade de contribuir com a melhoria da qualidade da educação na cidade. No segundo mandato do prefeito Roberto Cláudio, fui secretário de Cultura de Fortaleza. A gente deixou também importantes contribuições. Vários equipamentos que foram inaugurados, foram entregues à cidade. O Teatro São José, tombado pelo patrimônio histórico da cidade, agora está entregue. O Centro Cultural Belchior, um equipamento novo, lá na Praia de Iracema. O pessoal chama agora aquele lugar lá de Praia dos Crush. O Centro Cultural Belchior, que é a casa da música da Praia de Iracema. Bibliotecas nas comunidades, nas periferias da cidade. Biblioteca Herbenha Bugel, Biblioteca Cristina Poeta. Nós entregamos também o mercado cultural dos pinhões, além de uma série de bons compromissos pactuados e honrados com a cultura de Fortaleza. Retornei à Câmara Municipal e também às atividades de presidente da Comissão de Educação desta casa, que muito nos honra e reafirma nosso compromisso com os professores, as professoras, os gestores, aqueles que no chão da escola fazem a diferença da educação de Fortaleza. Vereador Evaldo, vamos falar de mobilidade urbana, né? O senhor foi o relator do plano diretor cicloviário aqui integrado da capital, né? Queria se eu falasse um pouquinho sobre essa importante iniciativa que trouxe tantos benefícios e transformou a cidade de Fortaleza, que anteriormente, né, a gente via poucas pessoas utilizando a bicicleta para se deslocar, para fazer exercício, e hoje a cidade é toda preparada para isso, né, vereador? Então, na verdade, Fortaleza, o nosso horizonte, o tópico era exatamente transformar Fortaleza na cidade mais ciclável do Brasil. Eu sou ciclista, eu venho aqui para a Câmara Municipal de Bicicleta, para as escolas em que eu dava aula, que eu dei aula, que eu dou aula, eu também costumo me deslocar de bicicleta. E algo que me angustiava muito, Delice, era observar muitas bikes pintadas de branco, penduradas em postes públicos, em vias públicas, eram bikes fantasmas. Significava que ali, naquele lugar, um ciclista morreu atropelado, vítima da própria natureza de um trânsito caótico. Eu tenho muito orgulho, eu fui o relator do plano diretor cicloviário da cidade. Isso é uma política pública permanente, é uma política de Estado, que prevê todas as ações de incentivo à mobilidade ativa, à mobilidade sustentável da cidade. Que prevê as ações para os próximos 15 anos de incentivo à mobilidade sustentável. Eu fui o autor do projeto de indicação que criou o sistema de bicicletas compartilhadas. Hoje, Fortaleza é a cidade do país que tem mais uso de estação, de bicicletas. Na verdade, a nossa grande preocupação é exatamente com a responsabilidade ambiental, com a sensação do plano diretor cicloviário. Nós presidimos a audiência pública, escutamos as muitas vozes da cidade. E a nossa alegria e feliz, e amigos, amigas que acompanham o plenário da cidade, é que hoje Fortaleza é o destaque nacional no modal cicloviário. Seja através da ciclofaixa de lazer, que acontece todos os domingos, o sistema bicicletar, as bicicletas integradas que existem em cada um dos terminais de Fortaleza. Então, a gente está contribuindo para a sustentabilidade, para a saúde, para a qualidade de vida e para uma alternativa de mobilidade sustentável em nossa capital. Vereador Evaldo, na educação, o senhor, como falou há pouco, o senhor é presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, é que projetos, que conquistas o senhor gostaria de destacar nessa área aqui para a gente? Bom, na verdade, essa tem sido a grande bandeira, uma bandeira fundamental da nossa construção política aqui na Câmara Municipal. Um primeiro momento, é importante que a gente destaque, foi o Pacto de Responsabilidade Social e Pedagógica pelos estudantes da Rede Municipal de Ensino. Ainda quando o secretário de Educação, o primeiro secretário de Educação da gestão do prefeito Roberto Claudio, era o Ivo Gomes. Isso foi responsável pela regularização do calendário letivo da cidade. Aqui em Fortaleza, nós tínhamos vários calendários que existiam simultaneamente. Esse pacto assinado com os muitos sindicatos do Sindirute, com o Conselho Municipal, com o Conselho Estadual de Educação, com a Comissão de Educação da Câmara Municipal, com o Ministério Público, que trata das questões relacionadas à educação. E a gente conseguiu regularizar o calendário. Quero destacar aqui o papel da Secretaria de Educação na pessoa do então secretário Ivo Gomes. Logo em sequência, a gente conseguiu aprovar, aqui na Câmara Municipal, um projeto do qual eu tenho muito orgulho. Eu fui o relator desse projeto, que instituiu a seleção pública para os gestores das escolas, para os coordenadores pedagógicos, para os diretores, que, na verdade, a responsabilidade da gestão da escola deve ser feita através do mérito, da capacidade, do compromisso desses gestores com a educação. Fortaleza, que tinha uma das últimas colocações no SPA-S, no Sistema Permanente de Avaliação da Educação do Estado do Ceará, tinha apenas, para você ter uma ideia, Ivelisse, Fortaleza tinha apenas 12 escolas que tinham educação satisfatória pelo SPA-S. Era uma das últimas colocações. O de Fortaleza é orgulho do Estado do Ceará. A educação de Fortaleza é o mundo inteiro. Nós transformamos, nós elaboramos um projeto de lei para transformar as escolas de tempo integral em política pública permanente em nossa cidade. A gente não tinha nenhuma escola de tempo integral. Hoje a gente já tem 29 escolas de tempo integral, tem mais 12 escolas de tempo integral em construção. e isso muda a vida das pessoas. A escola de tempo integral, eu costumo destacar que, na verdade, tem três questões que são muito importantes. A primeira é a qualidade da educação. O estudante entra às 7 horas da manhã, sai às 17 horas, ele tem um horário escolar reforçado, ele tem um projeto de vida, um protagonismo juvenil, reforço escolar. Então, o estudante da escola de tempo integral é realmente um estudante diferenciado. Essa é a primeira questão, é a qualidade da educação. Uma segunda questão é a segurança alimentar. A gente vive em uma das cidades mais desiguais do planeta. O estudante da escola de tempo integral, ele tem cinco refeições diárias ou três refeições diárias, dependendo se é a creche ou se é a escola de ensino fundamental. Uma terceira questão também, que é muito importante, pela permanência do estudante na escola, isso garante também uma segurança social, que o estudante está afastado dos falsos encantos da metrópole. Então, isso é uma marca muito importante desse período. A seleção pública, a seleção pública para gestores, as escolas de tempo integral, a construção de novos centros de educação infantil, de novas creches. Eu fui o relator, Ivelisse, e eu tenho muito orgulho disso também. A Fortaleza foi a primeira capital do Brasil que aplicou a lei do piso dos professores. Eu fui o relator da lei do piso dos professores. Então, são algumas conquistas da educação da cidade, porque nós acreditamos que a educação é a única forma de construir, de fato, uma sociedade mais repleta de oportunidades, uma cidade mais justa, uma sociedade solidária, uma cidade mais feliz, repleta de oportunidades. Verdade, vereador. Queria destacar aqui também, na área da educação, que o senhor é um defensor do Fundeb, do plano de cargos e carreiras dos profissionais de educação, e também a medalha Paulo Freire, aqui da Câmara Municipal. São momentos muito importantes. Na verdade, Ivelisse, é como se passasse agora um filme diante dos meus olhos, tantos momentos marcantes. A medalha Paulo Freire é a principal comenda da educação do Estado do Ceará. Ela é concedida pela Câmara Municipal, pela presidência da Comissão de Educação, mas para que a gente possa, de fato, entregar, otorgar essa medalha, a gente tem uma reunião que tem a participação das universidades, da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Estadual do Ceará, do Conselho Municipal de Educação, da UNE, da UBS, da SME, e a gente faz uma escolha anualmente, uma escolha para entregar, e são os nomes, os grandes nomes da educação. A gente viveu momentos maravilhosos aqui na Câmara Municipal. Anitta Freire, a viúva e a herdeira do pensamento do Paulo Freire, foi uma das agraciadas. O professor, o deputado federal, Itilvan Alencar, a secretária Dalila Saldanha, Isolda Sela, muita gente competente que deixou sua marca na educação do Estado do Ceará, recebeu essa medalha. É um momento único e especial para a educação de Fortaleza. Nesse 2020, nós participamos de vários debates para que o Fundeb se tornasse uma política pública permanente, para que o Fundeb fosse constitucionalizado. O Fundeb, porque estava nas disposições transitórias da Constituição, iria acabar agora, em dezembro de 2020. Nós participamos de muitos debates, de audiências públicas, articulamos parlamentares, os deputados federais, senadores, e o Fundeb hoje é uma realidade. Não custa lembrar que é o Fundeb que é o responsável pelo pagamento dos professores e das professoras, da abertura de creches, do transporte escolar. Na verdade, é o fundo fundamental para o financiamento da educação em nossa cidade. Nesse período também, esse período de pandemia, de muitas dificuldades, nós apresentamos um projeto para que todos os estudantes da rede pública e também os professores tivessem acesso à internet gratuita e de qualidade, porque a gente está vivendo essa realidade das aulas online. A nossa conversa, nesse momento, embora pareça que eu esteja aí ao seu lado e, de certa forma, a gente está muito conectado das nossas preocupações, das nossas aspirações, de uma cidade melhor do compromisso com a educação, mas algo que nos angustiava era que os estudantes da rede pública, muitos deles, não tinham acesso à internet de qualidade. Isso criava um enorme forço, uma desigualdade extraordinária entre os estudantes da rede pública e da rede privada. Isso está acontecendo já em 2020. Enfim, são marcas importantes para a educação, do qual a gente se orgulha bastante. Verador Evaldo, na área da cultura, o senhor também fez um trabalho exemplar aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. O senhor sempre valorizou o patrimônio histórico e cultural aqui da nossa cidade. O senhor foi relator da lei do Edital das Artes. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua atuação na cultura da nossa cidade. O Edital das Artes é uma marca muito poderosa. O Edital das Artes, do qual eu fui o relator, a gente só aprovou essa lei, hoje é uma política pública permanente, independente de quem seja o prefeito, todo ano a cidade de Fortaleza lança no Edital das Artes, voltado para as diferentes linguagens artísticas. Então, estabelece a periodicidade. Então, todo ano é lançado o Edital das Artes. A irredutibilidade do valor do Edital das Artes é algo em torno de 4 milhões. Então, a cada novo Edital das Artes, não pode ter um valor inferior ao do ano passado. E distribuído pelas várias linguagens artísticas através do Edital. É o Edital das Artes que movimenta o cenário cultural de Fortaleza de forma descentralizada, plural, diverso. É uma grande marca da cidade. Eu tenho muito orgulho de ter sido o relator do Edital das Artes. Eu fui o autor também do projeto Todo Dia 25, Dia de Maracatu. Isso faz uma homenagem, minha amiga, Feliz e tantos amigos, amigas do plenário da cidade. O Ceará foi a primeira província do Brasil a abolir a escravatura. Por essa razão, o Ceará é a terra da luz, é a terra do bravo, jangadeiro Chico, do nascimento Chico da Matilde, o dragão do mar. Os maracatus relembram um pouco essa história. Conta a história de uma rainha chamada Nijiganibante, que enfrentava os traficantes de escravos, os sobas. O maracatu é a corte de uma rainha. Presto uma homenagem a essa trajetória de resistência, de liberdade, desde ali a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, a Igreja do Rosário dos Pretos, ali nas proximidades de onde é o Museu do Ceará. O maracatu é patrimônio cultural da cidade. E a gente foi o autor desse projeto. Todo Dia 25 é Dia de Maracatu, além de outras iniciativas importantes. Eu sou autor do projeto da criação do Memorial Fretito de Alencar, do Memorial da Resistência e de várias outras iniciativas importantes para o cenário cultural de Fortaleza. Além disso, eu tive a alegria de ser o secretário de Cultura da cidade. Eu tenho aqui muita gratidão ao prefeito Roberto Claudio por essa responsabilidade. E a gente pôde honrar compromissos com a classe artística, pagar todos os editais atrasados, inclusive o edital das artes. São marcas importantes da cultura de Fortaleza. O senhor também teve uma grande participação nesse período de pandemia, apresentando projetos que defenderam auxílios para esses artistas, os profissionais da cultura, que passaram tanto tempo aí sem poder realizar suas atividades. Não é, vereador? É verdade, Elize. A cultura foi um dos segmentos mais impactados por essa terrível pandemia, porque, de acordo com a ciência, a OMS, as recomendações dos órgãos de saúde, era muito importante manter o distanciamento social. E a cultura vive da proximidade, do afago, do afeto. A cultura vive da aglomeração nos centros culturais, nos teatros, nos museus. Os profissionais da cultura foram muito impactados por essa pandemia. Nós contribuímos aqui com a aprovação do auxílio emergencial para a cultura em Fortaleza. Nós apresentamos propostas também para que a programação dos espaços culturais continuasse a acontecer, mas dessa feita de forma online na cidade de Fortaleza e vários outros projetos relevantes. Eu quero destacar aqui a Lei Aldir Blanc, que teve uma importante elaboração da minha amiga, deputada federal, Jandira Feghali, lá do Rio de Janeiro. Fortaleza foi a primeira capital a ter o plano de trabalho da Lei Aldir Blanc aprovado. Eu quero aqui tecer uma palavra de reconhecimento aos atores da Secretaria de Cultura de Fortaleza, ao secretário Dilvan Paiva, a Raquel Nascimento, a Norma Paula, a Reijane Reinaldo, a tanta gente bacana, eu não vou mais citar nomes para não cometer injustiças, mas tanta gente séria, competente, do ponto de vista jurídico, sobre a coordenação do doutor Vitor Estudat, que transforma Fortaleza numa referência da Lei Aldir Blanc para todo o país. Vereador Evaldo, na área de esporte e lazer também, que é a sua área, o senhor atua em diferentes áreas da nossa cidade, o senhor ajudou bastante a promover a construção e a reforma de areninhas aqui na nossa cidade de Fortaleza, né? É verdade, a gente não pode perder de vista, infeliz, a primeira arendinha da cidade, que foi construída lá no antigo Campo do América, que era um antigo areal, aquele prédio ia ser, aquele terreno pertencia ao INSS, ao Ministério da Previdência Social, não pertencia à cidade de Fortaleza, e ele seria leiloado, o terreno seria leiloado para que ali fosse servido mais um arranha-céu e acabava com a área de lazer, especialmente das pessoas mais pobres que habitavam aquele entorno. Eu fui o relator da lei que desafetou o Campo do América, que possibilitou à cidade de Fortaleza adquirir a titularidade do Campo do América, e a partir dali surgiu a primeira arendinha, que é uma experiência absolutamente exitosa do esporte, do lazer, como direitos sociais, como direitos de todos, movimentando as comunidades, privilegiando o futebol, que é uma espécie de patrimônio cultural, fator da identidade nacional, movimentando o futebol amador, o futebol suburbano, e aí as arendinhas se espalharam por toda a cidade de Fortaleza, agora se espalharam também pelo Estado, no Ceará, é uma política pública campeã, vitoriosa, que promove a ocupação qualificada dos espaços públicos, revela talentos e afirma, de fato, o lazer e o acesso ao esporte para todos. E ainda tem um componente interessante, Belize, que dinamiza ali a economia, porque no entorno das arendinhas surgem comércio, a comunidade se confraterniza, é realmente uma política campeã de ocupação dos espaços públicos com qualidade. É verdade, as pessoas passaram a ficarem mais incentivadas a fazer atividade física, também com aquele projeto das academias nas praças, em que a comunidade vai até a praça ali também para se exercitar. É verdade, eu fui o autor, a primeira academia de terceira idade, a academia para o idoso, foi implantada na época em que eu fui secretário de esporte da cidade. A gente plantou a primeira academia, aquela ginástica nas praças, foi instalada ali na praça, na antiga praça Eudoro Corrêa, ali a praça das flores, e foi realmente um extraordinário sucesso. Hoje, a nossa perspectiva é que toda praça da cidade tem uma academia para a pessoa idosa. Isso quer dizer saúde, qualidade de vida, ocupação qualificada nos espaços, mas a gente quer mais também. A gente quer que nessas academias, os profissionais de educação física possam estar trabalhando, dar uma orientação devida, adequada, para que, de fato, a gente possa alcançar esse objetivo de conquistar mais saúde. Verdade. Verador, são oito anos de atuação aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. O senhor deixa políticas públicas em várias áreas, como educação, cultura, que a gente falou, meio ambiente, esporte, mobilidade urbana. O que falar mais sobre o seu mandato, sobre esses oito anos de atuação aqui na Câmara? A palavra, Feliz, é de imensa gratidão. Gratidão à minha cidade, à cidade que me abraçou. Eu costumo dizer que eu não moro em Fortaleza, eu não moro em Fortaleza. A cidade, que eu estudei em escolas públicas, que eu pude dar aula em várias instituições de ensino, e a cidade me deu essa honra de representar a cidade na Câmara Municipal. Vereador é um pouco isso, a palavra vereador vem do grego, que quer dizer verear, caminhar pela cidade. O vereador fiscaliza, ele legisla, mas ele também ver a dor. Vereador quer dizer também ver a dor das pessoas, ser solidário à dor das pessoas. Nesse período da pandemia, por exemplo, eu apresentei um projeto para que proibisse o corte do fornecimento de água ou de energia elétrica, mesmo em face do não pagamento na cidade de Fortaleza. Conversei com o prefeito Roberto Claudio, com o governador Camilo Santana, e de certa forma é exatamente isso, ser solidário à dor das pessoas. Eu tenho um sentimento de reconhecimento, de gratidão pela cidade de Fortaleza, pelos muitos amigas e amigos que me possibilitaram esses dois mandatos na Câmara Municipal de Fortaleza. A palavra fundamental é muito obrigado e espero ter cumprido essa responsabilidade que foi delegada pelos cidadãos da minha cidade. Vereador, em nome aqui de toda a equipe da TV Fortaleza, quero parabenizar o seu trabalho aqui na Câmara Municipal ao longo desses oito anos, por estar presente nesses oito anos acompanhando o seu mandato aqui, e desejar aí sucesso para o senhor, um abraço virtual, já que ele não pode ser ainda um abraço presencial, e abrir aqui espaço para suas considerações finais. Eu quero agradecer a toda a equipe da TV Fortaleza, nesse período todo, o mesmo espaço que eu estive ocupando nas comissões técnicas da casa, no plenário, na tribuna da casa, apresentando projetos, foi espaço que a gente teve para debater com a TV Fortaleza, nos diferentes programas da TV Fortaleza, uma equipe de excelência, quero parabenizar você e em seu nome a todos os que fazem a TV Fortaleza, e mais uma vez, eu quero aqui agradecer aos meus colegas parlamentares, agradecer a cidade de Fortaleza, ao pessoal da educação, ao pessoal do chão da escola, aos meus muitos alunos e alunas, aos meus colegas professores e me colocar à disposição para os muitos desafios da cidade, mais uma vez, muito obrigado, minha amiga, um grande abraço para você, um grande abraço a todos os amigos e amigas de Fortaleza. Obrigada, vereador, eu que agradeço, um grande abraço para você e sucesso, mais sucesso ainda. O programa Plenário da Cidade vai ficando por aqui, lembrando que nosso encontro é de segunda a sexta-feira, às 8h40 da manhã, aqui no canal 7.2. Até o próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.